Pois é Silvio, a gente continua claro acompanhando de perto essa tragédia que aconteceu agora quase que no final do dia em uma empresa de tendas que fica ali atrás, não sei se dá para mostrar, mas onde tem aquele portão bem em frente onde está a viatura da delegacia de homicídios. Segundo informações ali funciona uma fábrica de tendas e esse rapaz que atirou estaria ali conversando com amigos até porque ele é dono, aliás amigo do dono dessa fábrica de tendas. Segundo informações também da própria polícia, no local tinha além da vítima o atirador e também outras duas pessoas, outras duas testemunhas que presenciaram tudo isso aí. Agora eu estou com a irmã Jaqueline, que é a irmã dessa vítima também, agora há pouco nós falamos com o irmão da vítima e a Jaqueline disse que inclusive o rapaz, a vítima que morreu, era um cara que cuidava da mãe, cuidava da família tinha uma filha também, deixa uma filha, não é isso? Eu achei uma filha de 6 anos, aqui no bairro nós estamos todos muito tristes porque ele cuidava da mãe dele que é conhecida aqui na região, que ela sempre tem problema de entrar em surto psicótico, de sair na rua então ele ajudava ela a controlar isso. Inclusive a gente até pensa, quando ela souber das notícias que perdeu o James dela não voltar mais, você é uma pessoa que conviva no meio das pessoas, que ficar internada porque ela vai entrar em grande desespero. Então o Eric foi muito covarde de arriscar a vida do James desse jeito, sabendo que o James cuidava da mãe e tem uma filha de 6 anos, né? O que você acha que aconteceu? Primeiro deixa eu explicar para o nosso telespectador, quando você fala da mãe dele é porque na verdade vocês são meio irmãos, né? Isso explica melhor para que o telespectador entenda A gente é do segundo casamento. Do segundo casamento, ok. Agora, o que vocês acham que aconteceu? Até porque a informação é de que o Eric era amigo do James, eles são amigos, então não tinha nenhuma rixa você acha que realmente foi falta de cuidado? O que aconteceu? Explicando a situação do casamento, eu sou irmã deles de consideração, o pai deles casou com a minha mãe tem outro pai, entendeu? Agora, a situação do Eric, é que aqui os colegas todos reclamam muito dele dele ter uma atitude de arrogância com todo mundo e petulância por ser filho do dono do tijolão porque é o dono do empresário rico do setor, então ele sempre usa de brincadeira sem graça com todo mundo e a situação que a própria testemunha contou, o Eric estava sentado com uma arma na mão o James perguntou, é uma arma? Porque o James é uma pessoa muito simples aí ele falou assim, é, o James deu três passos para o rumo dele, ele sentado, o James é alto ele levantou a mão e atirou no rumo da cabeça do James Achando que não tinha bala na pistola, munição na pistola Aí que ele tirou o pente e pensou que não tinha Agora, só um detalhe, para você que está nos assistindo ao vivo, nós temos com exclusividade agora o pessoal da produção já deve ter colocado no vídeo, a arma utilizada para você entender, isso é uma pistola, é uma pistola G2C uma pistola que tem capacidade de 12 mais 1, são 12 tiros no carregador e geralmente um tiro fica na câmara, uma bala, uma munição, ela fica na câmara o que pode ter acontecido, segundo a própria polícia, é que assim que esse rapaz tira esse carregador ele esquece que na câmara da arma dessa pistola teria ficado uma munição essa munição foi o tiro fatal que acabou vitimando esse rapaz de 34 anos é uma arma, inclusive a cor dessa arma é uma arma de cor diferente, uma arma nova que ele teria adquirido recentemente essa arma, essa foto dessa arma, ela foi publicada, ela foi compartilhada em um aplicativo de mensagens, onde o atirador, a vítima e outras pessoas também participavam ele teria mostrado essa arma, momento em que se começa uma discussão sobre conhecer ou não uma arma então é uma pistola, uma pistola G2C, de uma marca bastante conhecida no Brasil uma pistola que como eu disse, tem capacidade de 13 tiros seriam 12 tiros no carregador, mais um tiro na câmara a própria polícia, eu conversei com a delegada agora há pouco Silvia que disse que o que aconteceu foi que ele tirou esse carregador da arma e achou que tirando o carregador, já que a arma tinha sido preparada, estava a pronto uso ele tira o carregador e esquece, por falta de prática, de conhecimento ele esquece que na arma tinha sim uma munição momento que ele aponta a arma para esse amigo, para esse colega atira e esse tiro infelizmente acaba atingindo a cabeça dessa vítima que não resistiu e perdeu a vida na hora o corpo continua lá dentro do local, dentro dessa empresa de tendas a perícia está também trabalhando nesse momento não temos a informação onde teria essa arma onde essa arma estaria nesse momento até porque como a própria delegada disse o atirador, esse rapaz, o Eric como o pessoal está todo mundo dizendo aqui disse que ele sumiu aqui do local e por enquanto está foragido nós vamos continuar aqui acompanhando tudo e daqui a pouco eu assono vocês aí no Cidade Alerta Silvia E aí Obrigado.